E aí jovens, tranquilidade? Eu sou o FredHC e hoje daremos início a mais um detonado no canal. E o game da vez é esse aí ó, Injustice, para Playstation 3. Eu vou jogar o modo história e usarei ao todo 11 personagens divididos em 12 vídeos, um para cada personagem. A exceção do Batman, pois ele será o personagem principal em dois vídeos, tranquilidade? Então, bora jogar! Então, aí eu começando com a frase do Lex Luthor, que falando que existe infinitos universos e que alguns são parecidos com o nosso, com exceção de alguns eventos significativos. Essa aí é a ideia do multiverso, né? Então, eu lembro que nos quadrinhos, se eu não me engano, a nossa realidade é a Terra 33, se eu não me engano. Mas enfim, então existe diversas terras, vamos dizer assim. Umas bem parecidas, outras um pouco mais diferentes, outras quase que nada a ver. Mas é a ideia aí do multiverso dado de si. Então, vocês vendo aí ó, a metrópolis toda bagaçada. Ali o planeta diário, né? Aí a notícia aí ó, metrópolis destruída, milhões de mortos. Então, um verdadeiro caos. Eu acho o modo história desse Injustice muito bom, muito boa, né? A história é espetacular. Vocês vão ver aí, acompanhar direitinho. Inclusive, eu até comentei com um amigo meu que esse modo história é melhor, muito melhor, do que todos os filmes da DC nos cinemas, né? Isso aí é minha opinião, claro. E aí o Coringa aí sendo interrogado pelo Batman. Provavelmente ele colocou a bomba. Aí chega um carinha aí um pouquinho, ó. Um pouco folgado. Na verdade isso aí é nada folgado, né? Isso aí de boa. Mas tá brabo. Ah, muito legal a dublagem também desse game espetacular. Muitos dos dubladores são dos desenhos que passam aí na televisão. Inclusive a do Super-Homem, a do Batman. O Coringa é folgado, né? O Batman querendo fazer justiça do jeito certinho. Você acha que pode ter uma família que me prender vai me regenerar magicamente? E ela vai estar a salvo. Tão grande e tão burro. Agora vão, para que eu possa fugir daqui. Tenho muito o que planejar para superar isto. Já chega! As ideias. Acha que vai amar de novo? Talvez você não mate sua próxima família. Então, aí o que aconteceu, né? A gente vai entender durante o game. Mas vai entender que o Coringa fez o Superman matar a família dele. Que no caso era a Lois. E o filho dele. Aí tá falando em outro lugar. Tá rolando uma tretinha aí. Então, como eu falo do multiverso, já no começo. Aí é um outro... É uma outra terra. É um outro universo, na verdade. Fala terra, mas é um universo inteiro. Que é diferente. É bem legal aí. Porque mostra os diversos personagens. Esse Shazam, assim, que a gente queria ver no cinema. Não é aquele Shazam debilóide do filme, não. Até o Lanterna Verde é bem louco. Ah, se tem uma crítica que eu vou fazer... Olha essa Mulher Maravilha. Como ela é esquisita. Cabecinha pequena, pescoção. Peitão, tudo desproporcional. Eu achei que ela ficou zoada. As outras personagens mulheres, né? São... São bem feitinhas. Tá vendo? A Ravena. Daqui a pouco vai mostrar a Mulher Gato aí, ó. Acho que os caras quiseram dar uma turbinada na Mulher Maravilha, mas ficou esquisito. Eu achei estranho. Achei que já tivesse limpado a bagunça. Sou ciborgue, não milagreiro. Aí que legal, ó. A voz exata dos jovens titãs. Depois que eu conferir Arkan, tenho que garantir que luta não te... Então como eu falei, ó. Cada... Cada vídeo será focado em um personagem. E esse aqui... Exclusivamente será focado no Batman. Ele não se mexe a horas. O Batman é sempre sabendo de tudo. O detetive. Como o Coringa fez isso? Não fez. A armadilha de verdade. Ele não precisava ter virado porque a... A capa já estava nas costas dele, né? Pra que virou? Só pra fazer a pose. Aí o Exterminador. Agora é o cãozinho do Luthor Exterminador. O dinheiro dele é vivo. E como bom homem, eu ainda posso... Aí vamos começar a brincadeira então, né? Vamos lá. Aí como funciona o game? É... Slit Fighter, né? Magia. Olha. É tipo Camerir, mas é... Magia. A gente dá pra interagir com algumas... Do cenário. Apertando R1. Quando tá em algum ponto... Que dê pra interagir, né? Não em todo lugar. Olha, tá vendo? Apertando R1 aqui. Às vezes você joga o inimigo pro fundo do cenário. Ele rebate e volta. Às vezes você cair em alguma coisa e joga. O bom é nesse combinho aqui, ó. Tá vendo? Vou tentar acertar aqui. Bem enferrujador. Ó. Esse combinho é bom. Tempo de novo. Pula quadrado. Ah, danado. Quadrado, ó. Quadrado, quadrado. E o X. Eu vou dar um especial. Eita. Que voada foi essa aí? Quando acontece isso aí, a gente tem que escolher... Apertar uma tecla do... Uma tecla. Um dos botões, né? Do controle. Pra gastar um tanto de energia do nosso especial. Dependendo do tanto que a gente usa... O outro personagem vai colocar. É um duelo. Quem colocar mais, ganha. Se colocarem igual, empate. Agora eu gastei, né? Só que aí gastou do especial. Então eu me lasquei, né? Vai dar pra dar o especial agora. Vai morrer normal o... Exterminador. Vai morrer no combinho. Quer dar o Kamihir. Vamos lá na... Na tacada. Do agarrão. Vazer. Pegadinho. Mulher esquisita. Ah, então. O Adão Negro, né? Que é o filme que o... Que o The Rock quer fazer. Parece, se eu não me engano, já estão gravando já. E o Arqueiro Verde. Esse Arqueiro Verde é da hora. O da série eu não gosto muito, não. Arqueiro Verde? O que foi isso aí? O Trovão dos Deuses, Flash. E é engraçado. Então a gente é o quê? Os coitados que tem que limpar a bagunça. É, na verdade, o Arqueiro aí é o único meio que... Vai, vamos dizer assim, não tem poder, né? Tirando o Batman, claro. Mas o Flash tem poder, pô. Agora, se não houver mais interrupção... Batman, metidão. Levei quase dois minutos pra burlar sua criptografia. Bom trabalho. Vem. Ele fala isso aí pra quem não manja, né? Ou quem não conhece, né? Não lê os quadrinhos. Tem a saga onde é a morte do Batman. Quando o Bane, que é esse jovem aí, bombadão, ele quebra as costas do Batman. Aí depois tem toda a história pro Batman voltar, claro. Ele meio que, vamos dizer assim, mata o Batman quebrando as costas dele. Aí, ó, ele interagiu com o cenário, né? Deu um bom, fui lá pra trás. Isso aí é só um agarrão simples. Mal especial. Nossa, acertei. O especial do Batman é meio... Fanfarrão, porque... Ele tá num lugar fechado e aparece o... Bate-carro aí, né? Meio charlatão esse especial aí. Mas é legalzinho. Caramba. Ô, louco, bicho. O melhor combinho do Batman é esse aqui. Esse combo, ele não funciona com todos os personagens. Tem personagem que dá uma mudada no combo. Os personagens que voam, geralmente, tem um combo ruim. Eu não gosto muito. A Lanterna Verde, o Superman, eu não curto muito, não. Mas basta aí de boa. Eu devia ter jogado um pouquinho antes, pra lembrar os botões. O que é que ele vai apertar? O que é que ele vai apertar? Ali no canto vai aparecer o que que aconteceu, ó. Ó, sucesso de impacto. Então, eu causei 6% de dano nele. Então, ele ficou no fio da rabiola. É, o Grandy não tá aí, não. O Grandy é aquele zumbi. Pelo menos eu não o vi, hein, não. Aqui, ó, vai ter uma ceninha, que é assim, ó. Tá vendo, ó. Eu apertei errado, ó. A gente vai apertando, na sequência, ali, o Kick Time. E vamos acertando, no caso, aí, o Lex Luthor. Se a gente não errar. Vamos ver. Não pode demorar muito, não. Eu tô demorando. Agora ele vem correndo. Vamos tentar errar. Ó, errei já. Ah, vou me dar mal. É, já era. Assim, ó. Vocês viram que eu acertei ele. Só que agora ele acabou me acertando. A energia de nós dois, ali, ó. Tá vendo? Começamos com a energia... Nossa, eu pensei com menos que ele, ainda. Ó, sacanagem, hein. Então, é assim. Se a gente acertar todos os movimentos. Sem tomar o dano dele no final. Que isso é bem impossível. É até fácil, né. Eu que vacilei. Aí só ele começa com a energia... Reduzida. E a gente começa com a energia cheia. Terão outros assim, né. Outros personagens. Vai acontecer isso. Se eu não me engano... Quando a gente jogar com Lanterna Verde. E a gente for enfrentar o sinistro... O sinestro, né. O sinistro, sinestro. Comuzinho top do Batman. Comuzinho top do Batman. Ah, rapaz. Vamos ver se acertei. Errei. Errei não, né. Defendou. Agora é só mais um. Só mais um e me lasquei. Achei que ia me dar mal nessa. Experimente isto, gêmeo. É legal. Legal assim, né. Às vezes tem umas piadinhas sem graça. Mas é... Ah, o Grunch ali, ó. Ah, não tinha visto ele não. Mas não tinha mostrado ele não. Xereta. A Arlequina ali, ó. Já vejo as manchetes. Liga da Justiça falha. Palhaço mata milhões. Então, vocês viram que lá no começo do vídeo... Teve uma explosão, nuclear e tal, que o Coringa disparou. Diz que os universos são mais ou menos parecidos. Cala a boca. Então, aí tá acontecendo meio que a mesma coisa. Só que aí, vai explodir... Ó, repara nessa estátua, tá vendo? É o super-homem segurando o mundo. O careca disse pra me lembrar. Repare nela. Sim. Depois a gente vai vê-la novamente. Sim, você... Funciona! Hum... 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 Volte pra van, Arlequina. O morcego e eu precisamos conversar. Nós podemos ir... Rapaz, isso dá uma confusão, batei em mulher... Ninguém gosta de quem segura a vela. Segura a vela com o baixo. Batman, meu coração é o coração. Minha poma de frita. Eu sabia que o macaco do Exterminador não ia conseguir te matar. Que pena pra você. Por que a pressa? Eu só tirei do modo de espera. É com este botão que você tem que se preocupar. Lá estão eles. Mantenha ele falando por assim. Não espera a gente, Barry. Vai! Não vai adiantar nada não, né? Sem tentar este botão, oito milhões morrem. Oito milhões e dois, querido. Eu ia assistir aos fogos de uma distância segura. Mas agora que você está aqui... Que tal uma última dança? Olha aquele suspense. Tem um vídeo que o carinha fala, eu acho que está acontecendo alguma coisa. Dá essa gaguejada. Ou esse eu acho e deixo aí. Então, está acontecendo alguma coisa, né? Olha ali no fundo, ó. A estátua do super-homem. Daqui a pouco vai dar pra ver melhor. Talvez eu tenha sido sentimental demais. Vou ficar bem sem você. Olha ali, ó. Está vendo, ó? O super-homem por cima do mundo. Ali ele estava, tipo, segurando o mundo. Aí ele está por cima. Daqui a pouco tudo fará sentido. Tem que fazer um combinho diferente aqui. Gente, de novo. Eu não comentei, mas eu estou jogando no... Ah, tem as mudanças de cenário, ó. Verdade. Não lembro como é que faz isso. Nossa. Se fosse de verdade, né? Ó, tem um carinha lutando ali atrás. É, então, eu não comentei, né? Que eu não ia falar. Eu estou jogando na dificuldade normal. Não é hard, nem nada. Oh, meu filho. Só pra eu não gastar especial, né? Dei 33% de dano. Beleza. Agora fica no chão. Nossa. É a cutscene. Vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, aí eles não sabem o que está acontecendo, né? O Batman, nem o Coringa. Eu disse, volte pra cima, Batman. Ou vai morrer. Ah, é. Os caras indo pra cima do Batman. Isso sim, é engraçado. Em vez de ir pra cima do Coringa. Só que o Batman, né? Malandrinho. Achei engraçado esse negócio do barulho aí, né? É coisa de filme, né? Vai ter o gás, o gelo seco ali pra sair fora. É, os caras queriam pegar o Batman, tá vendo? Ah, esse é o final do... Do episódio do Batman, tranquilidade? Então, jovens, é isso daí, ó. Esse é o primeiro vídeo, o primeiro vídeo do detonado. O personagem principal foi o Batman. Agora vamos para os próximos. Então, já vou pedir pra vocês aí, ó. Se vocês gostaram do detonado, né? Se vocês começaram aí a gostar do detonado, o primeiro vídeo aí. Vou pedir pra vocês deixarem nos comentários aí o que vocês acharam. Também dê aquele super joia, fortalecedor. Pra você que não é inscrito, se inscreva. Aí todo mundo, ativa o sino das notificações. E pra variar, estou deixando aí embaixo os links das redes sociais pra vocês se inscreverem lá e dar aquela super força, tranquilidade. Então é isso aí, jovens. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um forte abraço e tchau.